Marcosel, vai para o Rio de Janeiro! Vem aí, Marcosel! Nosso dia é dia! Nosso dia é dia! Nosso dia é dia! Olá! Olá! Vou dançar! Olá! Olá! Vou dançar! Vem um lugar Pra relaxar Eu vou pedir que antes Canta no fim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conceito Te respeito Resolver-se Lir da casca e coragem Só que você sai de jovem Se você não tem Vai! Se você não tem Vai! Te mostra o trecho Uma passagem Um livro antigo Pra te provar E mostrar que a vida É linda Dura, sofrida Carente Qualquer continente Mais boa que se meter É linda É linda Força Brilha Força Brilha Força O fim O pão Viva Reza Uma lua E só Sua vida Portas abertas Vem ao mundo Pra relaxar Eu vou pedir que antes Os anjos cantarei por mim Pra quem tem fé Pra vida nunca tem fim Não tem fim Vem ao lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Tantarei por mim Pra quem tem fé Pra vida nunca tem fim Vem ao lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Tantarei por mim Pra quem tem fé Na cora tem que fronar Vai lá 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 Mostra o texto Massagem O livrante Pra te provar E mostrar Que a vida É linda Dura, sofrida Carente Em qualquer continente Mas não vai decidir Vem ao lugar 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 Mostra o trecho, uma passagem, um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer condimento E mais boa de se viver Bota e até grita, grita Bota e até grita, grita, grita Ninguém vai te ajudar se não tem fé Ninguém vai, vinha aí, me vai pisar Vem lá no lugar, pra relaxar Eu vou pedir pra vocês, cantarei por mim Pra quem tem fé, pra vir a bunda Vem lá no lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos, cantarem por mim Pra quem tem fé, pra vir a bunda E aí, e aí, sungu, sungu E não tem, não tem, em algum lugar, vou pedir que os anjos me traguem, pra quem tem, a vida nunca tem, não tem. Pra você lá pode ser, 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 Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Pra quem tem fé A vida nunca tem Nunca tem